Pessoal, agora a gente vai ver sobre carta de abertura de contas, tá? Então assim, eu continuo aqui em gestão de candidatos, gerenciar candidatos e vou continuar usando a Maria aqui de exemplo, tá? E assim, continuo aqui no perfil da Maria, né? A gente acabou de aprovar a Maria aí no vídeo anterior. E aqui a gente tem esse botão de gerenciar carta de abertura de contas, tá? Então nesse caso aqui de gerenciar carta de abertura de contas é uma ferramenta que caso sua empresa ainda tenha aí o hábito de direcionar o candidato, o novo funcionário a uma agência física, a gente tem a possibilidade de gerar essa carta de abertura, tá ok? Então assim, aqui se a gente clicar aqui, né? Colocar a empresa, colocar a função, colocar a data de admissão, ele já vai gerar a carta, tá ok? Agora, se vocês quiserem configurar antes de gerar a carta, é bem simples. A gente sai aqui um pouquinho de gerenciar candidatos. Vamos vir aqui em recrutamento de seleção, configurações, carta de abertura de contas. Aqui no título da carta, pessoal, eu vou colocar aqui, eu vou botar aos cuidados, né? Eu vou botar aqui AC, AC é gerente Tatiana, tá? Aí aqui na conta do banco, eu vou botar aqui banco ABC, agência 123, conta 456. Aqui ó, 456, tá? A UR de assinatura, eu vou manter aqui Rio de Janeiro, vou salvar as alterações, tá? Então assim, é uma edição bem simples, aqui em recrutamento, configurações, tá ok? Então ó, voltando aqui nas configurações de recrutamento, carta de abertura de contas, tá? E aí, se eu voltar aqui em gestão de candidatos, voltar aqui na Maria, gerar carta de abertura de contas, vou colocar aqui a empresa, né? Vou colocar aqui a função que a gente cadastrou aí a Maria, vou colocar aqui a data de admissão que a Maria tá sendo contratada, vou colocar aqui o salário que a Maria tá sendo contratada, ó, ele já vai baixar aqui a carta de abertura de contas pra mim, ó, inclusive ele já até abriu aqui. E assim, pessoal, aqui ó, ele já respeitou aquele título, ok? Ele trouxe ali as informações do banco, que nem eu coloquei ali, ó, banco ABC, tá? Essa imagem aqui, que tá na carta de abertura de contas, no caso, PeopleNet, vai ser a logo da sua empresa, tá? Lembrando que a logo precisa ser enviada quando você estiver em processo de implantação do sistema, tá? Ah, mas no processo de implantação a gente não mandou a logo, ou precisou mudar a logo em algum período, aí vocês assistam o vídeo, como que altera essa logo, né? Nos vídeos ali de configurações, mostra como vocês fazem essas alterações, ou pode entrar em contato com o nosso suporte via chat, tá ok? Esse endereço aqui, ó, integração PeopleNet, que é o nome da minha empresa, ele também traz lá do cadastro de empresas, traz da integração, tá? E aqui ele respeitou as informações do meu processo seletivo, a admissão que eu coloquei, os dados do meu candidato, né? Endereço tudinho ali da candidata Maria, tá? E o salário que eu informei, tá bom? Então, é o modelo padrão de carta de abertura de contas que vocês podem utilizar para facilitar a comunicação aí na empresa também. Música Música